Olá pessoal! Oi, oi! Eu vou virar a câmera já já, só estou dando um tempo. Eu errei aqui no título, estamos aqui para evoluir. Faltou o R ali, tá pessoal? Mas não tem problema. Faltou o R ali, mas a gente já vai começar. Vocês vão olhar aqui a biblioteca do nosso escritório. Só está faltando um coraçãozinho, né? Toca aí na tela. Para dar os coraçõezinhos aí para a gente. A gente, a gente já vai começar a falar nesse tema. Estamos aí, estamos aqui, né, para evoluir. Tá? Olha, eu vou virar a câmera, né? Porque a gente vai sentar aqui. Ok? Só um pouquinho. Aí! Só um minutinho que a gente já está acertando aqui. Muito bem. Deixa eu ver. Eu não estou vendo aqui quem é que está, né? Assim, quem é que está entrando. A gente não está vendo o nome de vocês. Por que será? Limitado pelo transmissor? O que é isso? Bom, tem nove aqui. Eu estou vendo aqui, ó. Tem nove. Pois é, mas eu não estou vendo o nome das pessoas que estão aí. Leandro Gomes, Márcia N. Zani, José Oliveiras, Manuel Garcia, Marcos Mendes, Eric Rodrigues, Rodrigo, Riqui. Vocês estão ouvindo aí a voz do Dalto também, né? É que ele está aqui do lado, mas já ele vem para cá. E eu vou pegar minhas anotações aqui, que é para a gente não esquecer nada. Senta aqui, Dalto. Está todo mundo vendo aí, legal. Cadê os coraçõezinhos? Eu não estou vendo coraçõezinhos aí. Então, tá. Gente, esse é o nosso primeiro periscope. Não sei se vocês conhecem a gente, mas nós somos do site consciencial.org. Se você não conhece, vai lá. Acessa o consciencial.org. Nós temos vários livros publicados, vários CDs de práticas bioenergéticas. A gente escreve sobre essa área de espiritualidade, sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento. Essa parte no que diz da evolução consciencial, evolução espiritual. Então, o nosso site é o consciencial.org. Eu vou mostrar para vocês verem. Dá uma olhada aí. Vai aparecer invertido, né? Está aparecendo invertido? Espera aí que ele já vai aparecer. É, mas não tem problema. Ele fica invertido, que interessante. Não tem problema. Boa essa. Então, o que a gente vai falar nesse periscope de hoje, né? Estamos aqui para evoluir, que essa aqui é a nossa missão. Tanto se fala de evolução, se fala de reforma íntima, mas as pessoas falam o que, mas às vezes não falam o como. É claro que numa conversa dessa aqui não dá para falar tudo. A gente vai falar algumas dicas, vai falar algumas coisas a respeito disso. Lembrando que o periscope, ele fica gravado para a retransmissão durante 24 horas. Mas a gente está tentando gravar aqui e depois a gente pode disponibilizar no nosso canal do YouTube. Vamos ver se vai dar certo. Ainda não sabemos se vai dar certo porque é o nosso primeiro periscope aqui. Então, vamos lá. Vamos começar, embora eu não esteja vendo o bate-papo e ele já está ativado aqui. É, ele está limitado somente para as pessoas que nos seguem. Ele não está aberto, não. Você configurou isso assim mesmo, né? Não, deixa eu ver. Aqui tem o Kathleen, Marcos, Mendes, Rick, Márcia. Só o bate-papo que não está... Está chegando, gente. Já tem 11 agora. Que não está aparecendo. Mas, tudo bem. Se aparecer perguntinha aí, a gente tenta ver porque alguma coisa aí falhou na hora da configuração. Olha, você pode compartilhar essa transmissão. Se você tem o Android, arrasta de baixo para cima. E daí você compartilha aí com os seus seguidores, com a tua lista. E se você tem o iPhone, acho que é da esquerda para a direita, você arrasta a tela para poder compartilhar. Ok? Tá, então eu fiz uma listinha aqui para a gente falar sobre isso. E falar por que as pessoas têm dificuldade de evoluir ou não sabem como evoluir. Antes da gente começar, eu tive uma ideia aqui. O nosso tema que está escrito no Periscope é priorizar os 80% de semelhança ao invés dos 20% ou 10% de diferença. Sim, inteligência evolutiva e consciencial. Porque o que acontece? A maioria das pessoas é tão negativa, é tão problemática, tem tanto sentimento de disputa, de defender a crença dela, a religião, o mestre, o grupo, a doutrina, que ela acaba ficando cega. Cega, para a maioria esmagadora de semelhanças que tem com outros colegas, outras linhas evolutivas e outras religiões. E ela só enxerga as diferenças. Então aquela diferencinha pequenininha assim, ela põe como uma coisa monstruosamente grande, ela só enxerga aquilo. E a outra coisa que é positiva, que é a convergente, que é a que o colega dela, o parceiro dela, a outra linha evolutiva tem também, ela não considera, ela despreza. Então isso é uma burrice evolutiva. Então quando a gente diz inteligência evolutiva, vamos ver as coisas afins, vamos ver as coisas convergentes, porque diferença tem que ter. Imagina se a gente fosse tudo cópia, tudo clone, tudo xerox. Não haveria multidiversidade, todo mundo concordando, não haveria condição para evoluir. Sem diferença, você não aprende com outra pessoa. Sem diferença, há atrito, tem que haver atrito, porque é do atrito que nasce a luz. E o ser humano é meio burro evolutivo, ele precisa do atrito, um pouco de dor, ele precisa de ralar o eco, nas planetas que a gente encarna, que a gente vem ralar o ego, que a gente é burro mesmo. Então nós estamos tentando expandir um pouquinho, melhorar um pouquinho a consciência, a espiritualidade, a humildade, o discernimento, para tentar aprender isso que a Andréia colocou, o tema, aprender a evoluir, quer dizer, é interpretar esse processo de ralação de ego. Quem fala que a gente veio aqui para ralar o ego é o nosso grande amigo Wagner Borges. Ele chama o planeta de ralador de ego. E eu nunca mais esqueci, depois que ele falou isso, e eu concordo plenamente. E eu quero me incluir nisso que eu estou falando, eu estou aqui ralando o meu ego também, batendo na minha cabeça. Mas nós somos pessoas que a gente experimenta. Nós somos forçadores, pesquisadores, e eu gosto de sentir a coisa na carne. Eu tenho muita experiência na vida, eu sofri muito também, frequentei muitas linhas, eu tive muitas oportunidades. Então a gente está fuço em tudo, mexe em tudo, tudo que é mídia, tudo que é tecnologia nova, agora, hoje, aqui o periscope, que a gente já está para fazer isso há algum tempo. E nós estamos experimentando sempre as coisas conscienciais e as coisas tecnológicas. E unindo as duas coisas para a gente poder se valer, divulgar uma informação legal. Então o nosso site, que é o consencial.org, não esquecer do S depois do cons, e o L de Laura no final do consencial. porque são as duas letras que as pessoas esquecem. 90%, 95% do nosso material é gratuito. Texto, vídeo, imagem e tudo isso que está aí. Ok? Então era essa introdução que eu queria fazer. Eu estou passando a bola para a tia Dedéia, de novo. Então tá, então vamos lá. Eu ainda estou tentando ver aqui o porquê que o bate-papo não está aparecendo. A gente é marinha de primeira viagem e estamos aprendendo ainda. É, então, eu quero que o bate-papo apareça. Mas eu ainda não sei o que aconteceu que o bate-papo ficou limitado. Bom, agora não dá para a gente ver isso, mas vamos combinar o seguinte, porque às vezes você quer fazer uma pergunta, alguma coisa, o nosso Facebook, o Facebook é facebook.com.br, nós colocamos um post sobre esse Periscope. E daí você coloca lá a sua pergunta, que aí a gente depois vai lá responder. Era para estar aqui ativado, mas tudo bem, vamos prosseguir. Então, gente, as pessoas têm essa dúvida de como evoluir e tal, acham que evolução é uma coisa muito distante daquilo que ela vive no dia a dia. E não é distante, não, porque a gente tem que fazer pequenas coisas, a gente tem que começar passo a passo. Não adianta querer fazer grandes mudanças de uma vez só, porque não rola, não acontece. E o que acontece? As pessoas querem evoluir, mas elas não querem abrir mão de determinadas coisas, como, por exemplo, algumas mediocridades, que a pessoa tem, e vem mais para cá, porque você não está aparecendo. As pessoas, elas querem melhorar, mas não querem abrir mão de determinadas coisas. E daí, como é que faz? Para você melhorar, para você evoluir, tem que abrir mão de alguma coisa. Então, vamos começar abrindo mão de algumas mediocridades, daquelas picuinhas, daquelas fofocas, daquelas coisas pequenas. Olha, parece que não, mas isso é uma coisa no dia a dia. As pessoas gostam de fofocar, as pessoas gostam de falar mal dos outros, as pessoas gostam de menosprezar, às vezes, o trabalho do outro, isso no ambiente de trabalho acontece bastante, gostam de fazer piadinhas sem graças, então são pequenas coisas, não que não tenha que ter bom humor, não é isso, a gente não pode confundir, mas são essas pequenas coisinhas, que às vezes a gente acha que não vale nada, isso sim, são pequenas mediocridades, que atrapalham, porque acontece que você não vai se abrir para o novo, quando você vive o mesmo processo diariamente, constantemente, você não se abre para novas ideias, e também não gosta quando uma pessoa te dá um toque sobre isso. É porque tem um processo de apego, a gente às vezes frequenta alguma linha evolutiva, alguma religião, e aí a gente fala em melhorar, repete-se a exaustão no nome de Jesus e outras, mas a gente tem um apego, é um processo instintivo de insegurança do ego, quer dizer, todos nós temos, por exemplo, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a raiva, então você toma consciência, você de uma forma geral, você assume que tem aquilo, mas é que na verdade, a gente sabe que tem aquilo, mas a gente gosta daquilo, a nível inconsciente, a nível de ego, e você é apaixonado por aquilo, ah, eu quero abrir mão daquilo, eu quero melhorar espiritualmente, mas você quer a nível racional, a nível racional não é verdadeiro, não é real, tá? O teu inconsciente é que te comanda, o teu ego é que te comanda, em parte esmagadora do seu livre-arbítrio, da sua consciência, da sua vivência. Então, como é que é o procedimento? É você tomar consciência disso, aos poucos, porque não é fácil, e dói pra caramba, encarar essa parte nossa, porque você tem que desapegar, imagina aquela coisa que tá assim no seu braço, que você ama demais, né? Aquela bola de piche preta assim, ela tá te melando, tá se sujando, ela é fedorenta, você não percebe, e ela tá lá, vem alguém pra te tirar, aí vem o teu avatar, né? O teu santo, o teu Jesus tirar, e você fala, não, não quero. Aí no nível racional, você fala, não, eu quero me livrar. Mas esse processo, ele exige muito autoconhecimento, e o autoconhecimento, ele vai aprofundando, como uma broca que vai cavando no chão, e cada vez mais que vai cavando, ela vai achando mais sujeira, mais detrito, e vai ficando cada vez mais difícil, o chão vai ficando mais duro. É o processo do ego, o processo do inconsciente, é assim também, a gente tem que escavar. É por isso que o pessoal fala muito em reforma íntima, reforma íntima, acha que frequentar a loja, a casa, o grupo que ele escolheu duas, três vezes por semana, fazer um voluntariadozinho superficial, ali dá uma colaboraçãozinha insignificante, que está fazendo a reforma íntima, não está. A reforma íntima, geralmente, você precisa de ajuda para fazer. Existem muitas formas, existe a meditação, existe a reflexão, existem grupos de debate, de autoconhecimento, você pode fazer uma terapia, com um profissional, sua consciência, você pode chegar lá, ele perguntar, o que é que você tem? Você fala, eu quero melhorar o processo do meu autoconhecimento. Claro, você pode ler um bilhão de livros de psicologia, para orientar o autoconhecimento, vai te ajudar, mas eu acho que isso só arranha pintura. Raras as pessoas que vão andar sozinhas, só baseado em teoria e livro. Ela tem que ter mais ferramentas, ter mais mecanismos, mais motivadores, porque o processo dói, por que eu vou encarar uma coisa que dói? Eu preciso de alguma, ou uma segunda força, para me motivar, para fazer com que haja um custo-benefício. Quer dizer, a dor é o custo, mas enquanto eu ainda não enxergar, não detectar esse benefício, eu não vou ter uma motivação proporcional ao benefício almejado. Então, por isso que não é fácil o autoconhecimento. É essa a minha perspectiva. Então, é porque aí as pessoas costumam colocar culpa nos outros, mas quem nos impede de evoluir somos nós mesmos. São as nossas crenças muito arraigadas, aquelas crenças que a gente traz. Eu poderia aprofundar, mas não dá aqui. Vamos colocar assim, as pessoas trazem as crenças de outras vidas e dessa. Se você cresceu num meio em que te falam que o dinheiro é sujo, você vai acreditar nisso, você vai crescer ouvindo isso e você vai tomar atitudes que vão corroborar isso daí. Aí as coisas vão acontecer conforme aquilo que você dá atenção, porque você está com foco naquilo. Então, ninguém tem culpa dos nossos processos. Então, a gente tem que parar de culpar os outros. A gente tem que parar de culpar os outros pelas nossas angústias, pelas nossas tristezas. Não que isso não vá acontecer, porque como seres humanos, a gente está sujeito a acontecer todas essas emoções. Eu posso dar um exemplo muito pessoal disso daí. Já escrevi texto sobre isso. Está lá no site para quem quiser ver uma história de perdão do filho para o pai, que é o meu caso com o meu pai. Foi um caso cárnico muito sério. Então, a família toda sofreu muito na mão dele, por causa dos processos psíquicos dele. Ele era muito traumatizado, muito inferiorizado, coisa da vida. Então, praticamente, desde que eu nasci, eu bato de frente com ele. E teve uma época que eu apelidei ele de monstro. Mas isso ficava só comigo. Eu não esterilizava. E agora que muitos anos morando em Curitiba, já distante de lá, já livre, pensando nesse processo, eu falava, pô, meu pai foi um monstro. Ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Aí, na hora que a ficha caiu, a ficha está fora de moda. Então, é HD, CPU, placa-mãe. Aí, na hora que a placa-mãe caiu, eu falei, cara, é mesmo. Se eu estou chamando ele de monstro, mas o responsável cármico é sempre a gente, quem que eu mostro? Eu falei, sou eu. Aí, isso aconteceu espontaneamente. Não foi racional. Aí, na hora que eu vi que apareceu um espelho na minha frente, um espelho consciencial, cara, aquilo derrubou, né? Eu falei, pô, cara, o monstro sou eu. E eu fiquei deprimido. Eu fiquei triste. Eu fiquei com a bola abaixo. três meses elaborando aquilo, de tão doloroso que era, de tão profundo. Depois, eu venci, superei todo esse processo, 100%. Mas pra você ver como é que é a coisa, né? Pois é. André, comenta pra gente. Não, é. Esse é um processo que eu acompanhei, né? Acompanhei de perto. E uma pessoa que tem um trauma, né? Como foi o caso do pai dele. Um trauma muito grande que teve na infância. Ele jogou isso na família, né? Jogou nos filhos e tal. Então, se você cresce num ambiente, se você tem um exemplo assim, né? Procura ver, assim, na tua família, assim, como é que foi o passado do seu pai, da sua mãe, né? O que que eles trazem? Pra você começar a entender até alguns processos seus também. Porque a gente cresce naquela energia, naquele campo psíquico, né? E isso não é, não pode ser um impedimento pra você buscar melhoria, né? Porque uma coisa são os processos deles. Outra coisa são os nossos, né? Então, se você acordou pra isso, se você teve aquele estado consciencial, aquela coisa, aquele feeling, né? Aquela sacada, então, corre atrás, né? Então, você nunca vai consertar o outro. Nunca. Você nunca vai enfiar pela goela abaixo, obrigar, convencer teu pai, a melhorar tua mãe, teu filho, teu irmão, teu marido, tua esposa, você não vai fazer o processo dele. Você pode dar uns toques, né? Mas qual que é a melhor coisa que você faz pra convencê-los? É o exemplo. É verdade. Quando você melhora, e você não precisa, na sua melhoria, ficar verbalizando aquilo que você faz. Você pode fazer oração, você pode fazer práticas energéticas, você pode fazer bastante leitura, assistir palestra, conversar com pessoas, né? É fazer caminhada, seja lá o que for, pro teu bem-estar. Porque quando você melhora, isso vai reverberar na sua família. Essa melhoria, ela é dentro, é fora o íntimo. Você vai melhorar de dentro pra fora. Isso que a André citou, são os mecanismos, são as ferramentas. Mas por que quando você melhora, você se torna um exemplo? E quando você se torna um exemplo, não é aquele exemplo que você precisa ir pro outdoor, dizer, eu mudei, fazer propaganda. Não. Você emana uma energia de mudança. Essa energia, ela reverbera. Quando ela reverbera, ela atua no meio ambiente. Aí, ela vai influenciar seu pai, sua mãe, sua filha, o cachorrinho, o gato, a plantinha, o peixinho do aquário, ela vai ecoar o planeta inteiro. Todas as energias, todas as pessoas, todas as vivências que estiverem mais ou menos susceptíveis dentro da frequência, da energia, do processo vibracional, da tua mudança, elas vão receber um impacto da sua mudança. Assim como o receptor de rádio, que você sintoniza lá pra 97,2, ela começa a receber a frequência modulada da 97,2, isso acontece no processo bioenergético também. Então, quando você modula a tua energia, teu processo vibracional, pra melhor, você sobe, sobe a frequência, na hora que essa tua frequência, ela começa a reverberar outras frequências próximas, você começa a atuar nessas outras. e como a tua família, teu grupo, a karma, vocês estão na mesma frequência, por tabela, então você vai atuar em todo mundo, nos seus ancestrais, antecedentes e nos descendentes também. É, então, você nunca espere que o outro melhore. Faça você a sua parte, dê o seu exemplo, né, faça aos pouquinhos, você vai sentir uma mudança incrível. Sem curva, aos pouquinhos, sem curva, sem pressa, sem pressa, porque não adianta. Não existe esse negócio de evoluir rápido, evoluir correndo. Ah, o meu grupo está evoluindo de foguete, os de vocês estão de tartaruga. Cara, isso não existe, porque não é uma coisa intelectual, racional, ela é dentro, a nível de ego, a nível de inconsciente. Como é que você vai fazer esse troço, e rápido? Nem se você entrar num hebrô de carne, se desintegrar, não vai, não adianta. Isso não existe. Isso é história para convencer massa de manobra a seguir o meu grupo. É um proselitismo sofisticado. E durante o processo, ninguém está livre de ter tristeza, de ter angústia, de se sentir infeliz, de sentir raiva, de sentir mágoa. Ninguém está livre disso, gente, porque se você está livre disso, então, você não precisa mais reencarnar, já começa por aí. Então, o que você faz? Sentiu o processo? Também não se sinta culpado, porque está com raiva, porque está sentindo uma mágoa. Não, reconheça que está sentindo essa emoção. Abrace essa emoção, mas também se perdoe, porque aí você vai começando a sentir que assim, aconteceu aquela determinada coisa, você vai reagir de forma diferente, porque você já se propõe, você já se propõe a essa mudança. Então, quando a gente se propõe a mudanças, a gente começa a chegar para a gente também ferramentas, pessoas, que vão nos ajudar no processo. Então, se abre para o universo, diga que você quer essa mudança, que você quer melhorar, que você quer evoluir, porque a tua melhora vai repercutir em outras pessoas, que o universo vai te dar aquilo que você precisa. Na hora que você aceita a mudança, pronto, sua sintonia já começou a crescer, a subir. Os teus chakras mais de cima começam a se expandir um pouquinho. Então, você abre o canal para as sincronicidades. As sincronicidades, aí o universo começa a cooperar com você. Entram diversos processos, diversos campos aí em cima. Então, teu amparador, teu amigo espiritual, já está ali, ele já é o primeiro a sacar. Opa! Ele deu uma aberturinha, vamos começar a trabalhar junto. Ele já se aproxima mais de você, já faz um acoplamento áureo mais intenso, já começa a te jogar sugestões mentais positivas. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai te dar ideias de atitude, de procurar ferramentas. Cara, vai procurar uma ioga, ele sopra na tua cabeça, vai fazer um tai chi, ou vai participar daquele grupo X ali, que você conhece, mas nunca ligou. Ó, compra aquele livro tal, do autor tal, entendeu? Então, vão surgir diversas ideias. Você tem que contextualizar isso na sua vida. Porque você mora numa cidade, você tem um poder aquisitivo, você tem um nível cultural, um nível de comunicabilidade, parapsiquismo, você tem que adequar isso à sua circunstância. Você não tem que ser outra pessoa, imitar ninguém, não. Jamais se preocupe com isso. Isso você vai perder o foco. Então, você tenta descobrir quem você é, pega as ferramentas que tiver no momento, por mais simples que elas sejam, e começa a trabalhar. Porque há um processo que, às vezes, uma coisa leva a outra. Então, às vezes, nesse início, você acha que não está indo em lugar nenhum. mas, às vezes, você vai num grupo que você não acreditava, surge uma pessoa que você não supunha, ela vai te trazer uma ferramenta, ela vai te dar uma ideia sensacional, ela vai te levar para algum lugar, ela vai te emprestar um livro. Então, alguma coisa que você jamais imaginou, pode acontecer, porque você está susceptível a sincronicidades, para te ajudar, ajudar no teu processo pessoal, da tua evolução consciencial. no fundo, todos nós somos espíritos de luz, tá? Mas, essa luz, ela está embaixo de uma camada, né, de pensamentos e emoções daninhos, né? Então, quer dizer, a gente não deixa a nossa luz aparecer. Porque, às vezes, são pequenas coisas, lembra que eu falei das pequenas mediocridades, né? Às vezes, o trânsito está ruim, a pessoa reclama do trânsito. O tempo está ruim, a pessoa reclama do tempo. A pessoa reclama de tudo, tá? Ela não consegue achar uma coisa boa, nem para agradecer, né? Então, se você está aí nos assistindo, é porque você tem um celular, que permite, né, essa tecnologia. Já é um motivo de agradecimento. Mas, poucas pessoas, é, se lembram de agradecer. As pessoas, o vício da humanidade é reclamar. Reclamar de qualquer coisa, né? Mesmo que aquilo seja, te dado de graça, a pessoa está reclamando, porque não é daquele jeito que você queria, né? Ela queria de outro jeito, tá? E daí, essa reclamação, gente, ela cria uma nuvem, uma energia parada. Então, você veja que nós somos responsáveis, por não evoluir. Nós mesmo. Porque a gente faz os processos, não se dá conta, é mecânico, tá? E a cada dia, a mesma coisa, você se alimenta daquela energia, que você reclamou ontem, daquele xingamento que você fez, daquela sua mágoa que você acessou, né? Então, você está num ciclo bem vicioso mesmo, né? Isso que você falou aí de reclamar, me lembrou uma outra coisa. Vamos analisar aqui a característica do povo brasileiro. Por exemplo, o povo brasileiro, ele é bem paternalista. Ele acha que tem que receber tudo de graça, tudo do governo, né? Ele quer o melhor serviço, ele quer tudo de... Aí, vamos entrar no aspecto religioso agora. O brasileiro e religioso, né? Isso fica mais forte ainda. Aí, ele acha que tudo ainda tem que ser de graça. e tem uma determinada religião aí, que acha que é obrigatório tudo ser de graça. E se você produz conhecimento, ele não importa, né? Livro, CD, não importa a despesa. Tudo tem que ser de graça. Quer dizer, ele não valoriza o seu trabalho, ele não vê o seu esforço. Então, é hora de começar a valorizar o trabalho do outro. É você agradecer, né? E pra ter o seu trabalho valorizado também. Pra você merecer receber o agradecimento também. Porque aquilo que você dá, é o que você recebe. Se você tá dando muita reclamação, é isso que você vai ouvir. Você vai atrair pessoas que reclamam o tempo inteiro, tá? Esse é o processo. Aí você junta, aí você junta com eles e faz rodinha de um luca. Não, assim, é uma competição. Competição de um luca. De que tá pior? Quem vai reclamar mais? Observe isso, gente. Observe no teu trabalho. Começa a perceber isso e se desfazer desses laços. Porque daí você vai melhorar a tua energia. Gente, isso, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Fila de banco. Não quer dizer que você não vai conversar nunca mais com os seus colegas de trabalho. Não. Longe disso. Mas você não precisa entrar naquela energia de reclamação. Você já parou na fila de banco e o cara de trás começou a reclamar com você? Você entrou na onda aí, e todo mundo desce o cacete lá no processo do banco? É aquilo que você tem que cortar, né? Ser educado, não entrar na sintonia, você faz o seguinte. A gente não usa mais em banco, porque agora é tudo em casa, no internet banking. Mas quando eu frequentava a fila de banco, ou eu ficava orando, eu ficava repetindo mantra, assim, mentalmente, para me isolar do ambiente. Quer dizer, cada um contextualiza a sua técnica. E não tem custo nenhum, é de graça, viu? Pois é, e não existe técnica errada ou certa. A técnica é aquela que é melhor para você. Se para você melhorar, faça a sua oração. Se para você melhor fazer mantra, faça o mantra. Se você quiser as duas coisas, fazer uma prática bioenergética. Se você quiser juntar as três, melhor ainda. Mas não existe o certo e errado nisso. Existe aquilo que te encaixa. E no momento, você prefere fazer prática bioenergética. Daqui a seis meses, você quer trabalhar com mantra. Mas depois, a gente faz outros periscopos, falando sobre mantra, falando sobre prática bioenergética. A gente pode fazer uma prática junto aqui. Vamos deixar essa coisa de práticas para depois. Então, só a gente fazendo uma revisão do que a gente falou aqui. Então, você veja o quanto nós somos responsáveis pela nossa evolução. Não culpar ninguém, porque ninguém tem acesso ao seu inconsciente, a não ser que você faça terapias e tal. Com a ajuda do terapeuta, você pode melhorar, isso ajuda bastante, melhorar várias coisas. Mas a evolução não depende de ninguém. Depende unicamente de cada um de nós, nesse caminho. Hoje, nós temos muitas ferramentas, vídeo e internet, olha só o Facebook, Internet tem tudo. Youtube, livraria virtual, você encontra livros inteiros para fazer download, você pode fazer discussão com outras pessoas pela internet, participar de fóruns, cursos gratuitos. O nosso site tem muitos textos, tem muitas coisas bacanas lá, inclusive tem um e-book lá para você baixar gratuitamente. Tem um CD também. Tem um CD para baixar também. Então tem muitas coisas legais disponíveis que nos ajudam a evoluir. Então nunca pense que a evolução é aquela coisa que você vai sair, vai dar uma grande mudança. A mudança é sempre aos poucos. Porque quando a gente fica vislumbrando muita coisa, a gente não começa. Aí a coisa não acontece. Porque você vai querer aquela coisa demais, aquela coisa muito grande, e vai achar que aquilo é muito para você e não vai dar certo. Já teve gente que me escreveu, lá pelo site, às vezes o pessoal escreve, pergunta para a gente, procura as coisas. Não, eu quero ajudar. A evolução das pessoas, da humanidade, o que eu faço, o que eu posso fazer. Você pode mudar a você mesmo. É por aquele processo de reverberação. Esse negócio de você querer fazer grandes obras, isso é ego, isso é vaidade, isso é arrogância. A gente não pode fazer nada grandioso, porque, a não ser que essa coisa, que se fosse possível fazer algo grandioso, a não ser que ela motivasse demais as pessoas. Ela tivesse uma tal influência. Por que você acha que os amparadores não nos pressionam, não agridem, não materializam, não vêm mais para a terra? Porque não adianta. Quem pressiona a gente é obsessor, é assediador, é gente ruim, são consciências ruins. Porque ele vai fazer, uma pessoa ruim, um mau caráter, pode até pressionar, um ato de violência, uma pessoa boa, a fazer o que ela não quer. Mas assim que ele se for, a pessoa boa, retorna ao estado bom, natural dela. Então, da mesma forma, se chegar Jesus perto de você, e ficar com você uma semana, aí você vai viver uma semana de luz, ele vai embora, você vai voltar para o teu nível evolutivo normal, medíocre e mediano, como aconteceria comigo também. Então, não adianta um ou outro forçar o nosso nível evolutivo para cima ou para baixo. É porque o processo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É você que vai trabalhar isso. Então, uma outra coisa que seduz muitas pessoas, grupos chiques, sofisticados, evoluídos. Se ela acha que ela vai entrar naquele grupo, aí ela vai evoluir mais rápido. Não vai. Ela se afinizou com aquela ferramenta. Ela pode, inclusive, ficar patinando naquela ferramenta e não evoluir. E ela pode, inclusive, usar aquilo negativamente, e ficar estacionada e até regredir um pouco. Então, muito cuidado com as fantasias da New Age. A internet tem tudo, ela é maravilhosa. O YouTube agora tem vídeos de pessoas maravilhosas com trabalhos maravilhosos ali. E você encontra tudo. Você encontra livros, você encontra textos, você encontra cursos mesmo, gratuito. Tem pessoas que você escreve, elas vão lhe responder muito carinhosamente, e elas vão dar tudo que elas têm. Então, quando que você teria isso? Imagina se eu tinha isso na minha adolescência. Na minha adolescência, eu nasci em 61, aí lá na década de 70, 80, você não tinha nem livro para saber de alguma coisa. Então, a gente que é dessa geração aí de 60, eu, Wagner Borges, o Lázaro Freire, o Saulo Calderon, que nós somos colegas, a gente teve que se virar sozinho, batendo cabeça mesmo, errando mais do que acertando, para chegar um pouquinho mais na frente, com mais experiência, para abrir uma picada na floresta, para vocês poderem pegar um caminho mais macio. Então, que a nossa dor sirva para alguma coisa, que o nosso sacrifício, e claro, nós também não estamos isentos de erros, não, nós estamos errando. É só que a gente é mais forçador, né? A gente vai para a testa. Bom, gente, então basicamente aqui nós falamos dessa questão da evolução, que é uma questão espiritual, espiritualidade não é religiosidade, não é religião, você pode até seguir a sua religião, mas despertar essa espiritualidade, que é nessas pequenas coisas. A espiritualidade é estado de consciência, e a nossa jornada, ela é interna, é no sentido de despertar, despertar da consciência, e não é o despertar para você ter, para você ser. Isso que é o mais importante. Então, a gente vai finalizar aqui mostrando para vocês um dos nossos livros. Pega o livro Karma para a gente mostrar, nós vamos mostrar um dos nossos livros que tem lá no nosso site, só para vocês darem uma olhada aqui. Então, vamos pegar os outros. Bem rapidinho. E você pode deixar a sua pergunta lá no Facebook, já que a gente teve esse probleminha no bate-papo. Gente, esse aqui é um dos nossos livros, o Karma e Suas Leis. Então, dá uma olhada aqui. É um livro que tem aí 355, 56 páginas, que está lá no nosso site. A gente estuda esses assuntos de Karma, reencarnação, espiritualidade, mas a gente também tem uma proposta de desenvolvimento da consciência. Não é estudar por estudar, porque estudar assuntos espirituais não nos torna iluminados. Esse processo de falar que vai ser iluminado só porque estuda, não. Mas isso nos torna pessoas melhores. E com mais entendimento dos processos, do dia a dia, dos acontecimentos. Um outro livro que nós temos é esse aqui, Técnicas e Práticas Projetivas e Bioenergéticas também. Em outros periscopos, nós vamos falar de práticas bioenergéticas, vamos fazer juntos, para vocês verem como é que funciona. Nós temos esse aqui também, Estudos Espiritualistas, bastante abrangente, a gente pode depois abordar, pegar um assunto daqui do livro e estudar aqui no Periscope, falar para vocês. Temos aqui, Mensagens Espirituais, Pérolas Conscienciais, que são mensagens, e o outro que é o Paradigma Consciencial. Então, lembrando que nós vamos fazer outros periscopos, da próxima vez a gente acerta nessa questão do bate-papo, mas foi muito legal estar aqui com vocês, fazer essa troca, a gente está aqui no nosso escritório, no nosso ambiente de trabalho, e os nossos periscopos vão ser assim. Ou se a gente decidir fazer um periscopo, de repente, num parque bem bonito aqui de Curitiba, como tem parques bonitos aqui. Ok, pessoal? Então, já que não dê para fazer pergunta aí, por causa dessa limitação do bate-papo, que eu não sei o que eu fiz aí, vai lá no Facebook, né, consciencial.com.br e o nosso site é o consciencial.org. Nós estamos à disposição aí para ajudá-los, para responder os seus questionamentos, põe lá, que a gente vai responder. Também tem formulário de contato lá no site, se você quiser colocar alguma coisa lá, pode colocar que a gente te responde. Ok? Então, até o nosso próximo periscopo, e nos acompanhe, que a gente vai vir com novidades. Tá? Tchau! Tchau!